Trazendo para vocês aqui o lance que a bola bate no braço do Lucas no final do jogo entre Palmeiras e São Paulo. Uma cobrança de falta. Quando ele pula, a bola vai pegar no braço dele. Vou mostrar aqui para vocês. Então está aqui o lance. Quando ele pula, a bola pega no braço dele. Novamente aqui, vou aproximar. Mais uma vez agora em câmera lenta. Podem ver que quando ele pula, isso é muito importante, pessoal. Isso assim é muito importante que seja analisado. Quando o Lucas pula, ele faz o movimento para a impulsão, só que ele pula em direção à bola. E quando ele abre esse braço aqui, ele amplia o espaço, ele assume um risco. E aí ele tenta fechar o braço e a bola pega no braço dele. É claro o toque no braço dele. Até lá no programa do Sport TV, o Troca de Passes, o PC Oliveira chegou falando que a bola tinha pego no corpo. Quando ele mostra o lance, todo mundo discordou dele. E realmente, a bola não pega em outro lugar. A bola pega direto no braço. Olhem esse ângulo por trás. O movimento do Lucas de pular, se jogar para o lado da bola e a bola bater no braço dele. Então novamente aqui, o primeiro movimento aqui. Como ele abre o braço, ele pula, amplia o espaço. Por que ele abriu o braço aqui para a direita? Porque ele pula em direção à bola. Só que ele abre o braço. Quando ele abaixa, não dá tempo dele tirar o braço. E nesse momento aqui, o braço dele ampliando o espaço é tocado na bola. Não é um braço fechado isso aqui. Isso aqui é um braço aberto. Ele pula em direção à bola. Ele não pulou para cima. Ele pula para o lado, um pouco direito ali, para poder impedir a passagem da bola. E nisso, a bola pega no braço dele. Se o braço está totalmente na frente do corpo, eu até concordo a não marcação do pênalti. Mas aqui, o jogador pulando em direção à bola com o braço aberto, ele assume um risco. E o Klaus, ele não estava mal posicionado. O Klaus estava aqui no começo da grande área. Vou mostrar para vocês aqui onde o Klaus estava. Olhem de novo aqui o lance em câmera lenta. Como vai direto mesmo ali no Lucas. Aqui onde o Klaus estava. Ele viu de frente o lance. Porque muita gente pode falar, ah, mas esse lance era do VAR. Era do Klaus também. No primeiro momento, ele alegou que a mão estava grudada no corpo. Então, o VAR tinha a obrigação de revisar e olhar esse pulo do Lucas aqui. Ele pula lateralmente. Ele não pula para frente. Ele pula para o lado. Quando ele se joga para o lado aqui, igual eu falei, na minha opinião. Ele amplia o espaço e ele assume o risco. Olha, essa mão está aberta. Essa mão não está fechada. E ele não tem por que pular com essa mão aqui também. Ele pode pular com a mão para trás. Por que essa mão aqui está aberta? Então, ao meu ver aqui, o VAR tremeu. Tremeu. Não quis chamar o árbitro. E o Klaus, no caso, como tem já um histórico de ajudar o Palmeiras, não quis marcar. Porque ele viu. Ele estava próximo. Ele não estava longe. Ele viu essa bola bater aqui, claramente, direto na mão do Lucas. Ela não pega em nenhuma parte do corpo. Ela pega direto na mão do Lucas. Então, ele viu essa imagem aqui. Mas, igual eu falei, o histórico dele de sempre favorecer o Palmeiras está pesando. O Klaus, ele não pode mais apitar jogo do Palmeiras. É nítido isso. Por que? Vem toda essa conversa aí de, ah, o Klaus é palmeirense. Pô, de novo o Klaus vai apitar um jogo do Palmeiras e São Paulo. Por que o Klaus, de novo? Tem tanto árbitro. Colocaram o Braulio lá para apitar o jogo Fluminense e Corinthians. Por que não trocou? Mas não. Tinha que ser o Klaus. Por que? E aí, quando falaram o nome dele, saiu toda a pressão ao Klaus e ao palmeirense. E, realmente, sempre tem uma ajuda aí do Klaus. Aí, dessa vez, talvez condicionado a isso, ele não apitou direito. Porque a arbitragem, assim, prejudicou o Palmeiras um pouco. Tentaram até anular um gol legítimo. Mas, enfim, o Palmeiras acabou ganhando. Depois fez o gol. Mas, fica aqui o questionamento. Por que esse pênalti não foi marcado?